E aí galerinha, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, mais um vídeo importante, hoje cedo pela manhã, acabamos de ter a lamentável notícia de uma grande perda, e olha só, a gente veio trazer aqui pra vocês em primeira mão, onde morreu agora há pouco, um grande nome da TV Globo, infelizmente acabamos de perder ele com 30 anos de idade, ele era muito querido. Bem, antes de mais nada, vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações também, deixem aí o seu like e também se inscrevam no canal parceiro que se encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E sem perder tempo, a gente já vamos para a notícia, onde o jornalista que trabalhou em afiliado da Globo morre de Covid-19 aos 30 anos, olha só, ele que faleceu no dia de ontem, mas só foi comunicado hoje, em decorrência de complicações da Covid-19, de acordo com informações da TV Tem, ele foi repórter e produtor da afiliada da TV Globo, no interior de São Paulo, entre 2014 e 2020. Ele estava internado na UTI, na unidade de tratamento intensivo do Hospital São Francisco de São Roque, há 12 dias e não resistiu à doença, foram apenas 19 dias, entre o teste positivo e sua morte. A emissora lamentou a morte do seu ex-funcionário com sua publicação no Instagram, nossos sentimentos aos familiares e amigos, disse na publicação. O jornalista que estamos falando aqui e repórter é Jomar Bellini, de 30 anos, infelizmente perdemos ele para essa doença triste. Deixe aí nos comentários a sua mensagem de apoio a amigos e familiares. Só lembrando que não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo também, para você estar recebendo notícias de última hora aí, tá bom? Um grande beijo e um forte abraço, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal!